Você não está agora me assistindo, me escutando por acaso, mas porque Deus tem um propósito para a sua vida. Mesmo que você tenha procurado outros caminhos, Deus te chama hoje para lhe dizer que te ama do jeito que você é. Você é muito importante para Ele, do jeito que você é e pronto. Ele não está preocupado com o seu passado, nem com o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos dEle. Deus está preocupado com você agora, hoje, e é por isso que quem experimenta o amor de Deus, jamais será o mesmo. Onde Deus está presente, tudo é diferente e você se sente realizado. Deus está presente agora, aqui. Deus está presente aí, com você, aonde você estiver, aonde você está. Quando você toma consciência de que Deus é o seu tudo, e de que tudo você pode naquele que te fortalece, todos os dias, você descobre que tudo que é impossível para os homens, é possível para Deus.